O Encontro de Pais é um encontro que vem completar o atendimento à família. O assunto que se trata aqui na evangelização se trata lá com os pais também. Então gera um debate em torno da família, em torno da educação dos filhos. O grupo familiar passa a ganhar com isso. A gente passa a ter mais entendimento do que é a vida. E tem depoimentos de pais emocionantes que dizem, por exemplo, o nosso sábado era o dia mais difícil da semana, porque era o dia da limpeza, o dia que se encontravam todos em casa e o dia que aconteciam as muitas brigas. E de repente o sábado se tornou o melhor dia da semana. De ser uma importância, esse convívio com os pais, para que a gente também possa dar uma educação melhor aos nossos filhos. As crianças vêm para a evangelização já é um motivo da alegria. E os pais, nesse encontro, debatem os seus assuntos, essas dúvidas que elas não tinham com quem conversar antes. E conversar os seus assuntos à luz da doutrina é sempre maravilhoso. E com o apoio da doutrina espírita, com o apoio do grupo de pais, isso se torna muito importante para nós conseguirmos resolver, chegar a uma solução dos problemas, para encaminhar os nossos filhos para o caminho certo, para ser um homem de bem, né? Que no sábado à tarde suba no mini auditório para fazer esse encontro. E para servir de exemplo também para o seu filho, que sempre gosta de ver o pai envolvido na doutrina. Legenda Adriana Zanotto